Olá, Heromaníacos! Tudo bom com vocês? Lu e Celari que fala. E no primeiro episódio dessa segunda temporada de Titãs, nós vimos uma luta entre a Ravenna e o Trigon, né? Tudo começou no último episódio da primeira temporada. Porque a Ravenna, pra salvar o Gar, que tava morrendo, trouxe o pai dela, que é o Trigon, pro mundo dos mortais, pro mundo normal. E aí ele tomou o controle do corpo do Dick e acabou a primeira temporada. E já no primeiro episódio da segunda, ele além de dominar os outros Titãs, ainda fez um negócio ali com a Rachel que deixou ela diferente. Ele tirou o coração dela ali, não sei se foi entre aspas ou literalmente, se aquilo parecia mesmo um coração, olha aí pra você ver. Parece que ele realmente tirou o coração dela, só que aí, tipo, o que que tá bombeando o sangue dela agora, né? Só que também ela não é um ser humano normal, então acho que talvez ela conseguiria viver esse coração bombeando o sangue. Não sei, comenta aqui embaixo o que você acha. Mas ele tirou o coração dela e transformou nessa pedra vermelha que está na testa dela agora, e colocou assim na testa dela. Acredito eu que ele tenha feito aquilo pra ela conseguir dominar o potencial máximo dos poderes dela. Tanto é que ela conseguiu muito mais poder com aquilo. E aí quando o Trigon ficou na forma normal e tal, e o Gar conseguiu fazer a Rachel voltar, recobrar a consciência dela, ela foi lá lutar com ele. Só que não foi bem uma luta, né? Ela pegou, liberou o poder e tal, teve uma explosão. A gente viu o Trigon sendo meio que desintegrado. E aí ela acredita que o Trigon morreu. E depois dessa explosão, ela voltou diferente. Além do cabelo tá diferente, a cor da pele tá diferente também. Depois de três meses terem se passado, a gente viu nesse episódio 3, ela conversando com a Corey e falou que ela tá muito diferente do que ela tava antes. Que tem um ser dentro dela, alguma coisa que ela tem que controlar o tempo todo e que ela não tá conseguindo controlar. A gente viu no momento que ela perdeu o controle dessa coisa, ela quase matou o Jason Todd. E ela ficou com o olho vermelho assim, começou a sair um monte de coisa. E aí, cara, a minha teoria é que essa coisa que ela não tá conseguindo controlar, que tá dentro dela, é o pai dela, o Trigon. Ela não matou ele. Quando ela fez aquilo, ela absorveu ele e colocou ele dentro daquele cristal que tá na testa dela. Ela aprisionou ele. Por isso que agora ela tá tão diferente, entendeu? E esse demônio dentro dela é tão forte. Na animação Jovens Titãs vs Liga da Justiça, acontece uma coisa parecida. O Trigon ficava aprisionado no cristal vermelho que ficava lá em Azará, que é o portal do... Enfim, é o lugar onde ela veio lá, o inferno, o demônio, enfim. Só que ele se libertou, esse cristal se quebrou, só ficou um pedacinho pequenininho. Então o que ela fez? Ela fez uma magia lá, aprisionou o Trigon dentro do cristal e colocou o cristal na testa dela pra que ela pudesse proteger, entendeu? Pra sempre ficar com ela, pra não ter risco dele fugir de novo. Aí pra série, como o cristal teve uma ligação tão forte com o Trigon, foi ele que fez e colocou dentro dela, eu acredito que a Ravena, sem saber, ela queria só explodir e matar, ela acabou aprisionando o pai dela dentro do cristal que tá na testa dela e o demônio tá querendo sair da jaula, entendeu? Ele tá querendo fazer de tudo pra poder sair e, com o poder dela, cumprir o objetivo dele. Então a batalha com o Trigon ainda não acabou. Ele tá preso lá e ainda vai dar problema. Não sei se nessa segunda temporada ainda ou na terceira. Mas, cara, já tava meio óbvio, né? Porque não ia ser fácil daquele jeito. Ela só chegou lá e ah, pronto, venceu. Não só deu nenhum golpe nele, véi. Então ele vai, de alguma forma, absorver o poder dela e como ela tá treinando agora, ficando mais forte, vai dar problema. Cara, escreve o que eu tô falando. Talvez até no final dessa temporada. Ia ser muito legal. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa teoria. E se você ainda não é um hero maníaco, se inscreve aqui no canal pra não perder mais nenhum vídeo. Deixa o like, comenta pra você sempre receber também pro YouTube e recomendar pra você os próximos vídeos. Nós vimos que o Deathstalk não quer apenas matar os titãs ou se vingar por alguma coisa do passado. Ele quer dividi-los e destruí-los pouco a pouco. E nesse episódio do 3D ele explicou o plano dele e começou a colocar em ação já no 2. Eu não tinha entendido direito o que tinha acontecido ali, por que o Dr. Light tinha feito aquilo. Já suspeitava que o Slade tinha ajudado o Dr. Luz a escapar da prisão, mas, né, nós tivemos confirmado isso agora. Como ele explicou pro Dr. Luz, ele queria separar os titãs, dividi-los, isolar o mais fraco e levar o mais fraco pros outros irem atrás, irem até ele. E o primeiro passo do plano dele foi fazer o que? Ele libertou o Dr. Luz da prisão e o Dr. Luz fez com que eles se unissem. Primeiro, ele tentou matar. Na verdade, ele só queria dar um susto pro Hank e a Dawn irem até os titãs e se unirem de novo, né? Chamar Dona Troy também. E como ele já tinha visto que foi o Jason Todd que foi lá na TV e falou Ah, os titãs estão de volta, olha só. Ele já sabia que o Jason Todd era retardado e pela experiência dele, ele já previa que ia acontecer aquilo lá dentro. Mas não só previa. Acredito eu que ele tem um informante lá dentro. Já sabe quem era, mas vamos continuar aqui. Ele separou ali o Jason Todd do resto e capturou o Jason Todd e levou pros outros irem até ele. Beleza. Mas essa é uma parte só do plano. Como falei pra você, acredito eu que a informante que ele tem lá dentro é a Rosie Wilson, a filha dele. Toda aquela coisa dela fugir da polícia foi pra chamar a atenção do Dick porque ele sabe que o Dick pega os jovens bem dotados ali que não tem pai, que não tem nada, que ele se identifique e leva pra torre pra treinar. Então ele falou Bom, ele vai querer fazer se comer a filha também. Mandou a filha pra lá, fez isso pra atrair o Dick e toda aquela coisa tipo ela Ah, eu não quero ficar na torre, foi pra deixar o Dick com mais vontade e deixar ela lá, entendeu? E aí o ataque do Dr. Luz no carro que fez explodir foi a cartada final porque aí deu um motivo pro Dick deixar ela lá que é pra ela não correr perigo e um motivo plazível pra ela também querer mudar de ideia e ficar lá na torre e aí isso ganharia a confiança do Dick, entendeu? Foi tudo um plano pra estabelecer ela lá dentro e ela mandou informações pra ele tipo, ó, o Dizan Toys tem uma tretinha aqui, entendeu? E aí ele falou Ah, então é ele então vamos isolar ele, entendeu? Você tá entendendo, né? Se você percebeu isso já também comenta aqui embaixo eu quero saber Mas aí por que que o Slade Wilson tá querendo se vingar desse jeito dos Titãs? Por que tanto ódio? A gente viu em algumas conversas do Hank com o Dick que o Exterminador foi o responsável pelo fechamento dos Titãs por tudo aquilo lá acabar, né? E eles falam tipo de uma desgraça que aconteceu no passado tão grande que eles não querem mais voltar pra lá O Hank até fala Pô, você vai começar isso de novo depois de toda aquela merda que aconteceu cara, esquece isso vai viver a sua vida tá ligado? E o Dick não, não eu quero que eles sejam diferentes e tal e agora depois do episódio 4 a gente sabe que essa grande tragédia do passado começou com o Slade Wilson assassinando o Aqualed a gente viu no episódio 4 agora eu vou aprofundar mais isso no próximo vídeo esse daqui é pra falar mais sobre essa treta mas a gente sabe que tem essa começou aí eles nem sabiam quem era o Slade Wilson antes e aí o Dick foi atrás do Jericó que era o filho dele eu tô com medo do que o Dick vai fazer mas vamos falar no próximo vídeo vamos continuar com o assunto desse aqui agora e como dito no último vídeo de Titãs aqui no canal sobre o episódio 1 aconteceu aquilo lá mesmo que a gente tinha pensado o Slade foi obrigado a matar o Jericó o próprio filho e isso tá ligado com os Titãs vamos unir todas as informações que a gente tem a gente sabe que o Slade Wilson teve que matar o próprio filho e isso foi culpa dos Titãs por isso que ele odeia os Titãs e aí os Titãs acabaram também por causa do Slade talvez porque o Slade queria se vingar matar todo mundo e falar não a gente vai ter que acabar e fugir agora pros Slade não achar mais a gente e aí estavam todos escondidos e aí que o Dick largou o Batman largou tudo e foi lá pra Detroit tentar uma vida normal só que aí apareceu a Raven e não deu certo e ele quis fazer isso porque ele estava se tornando muito violento ele não queria mais ser uma pessoa violenta como ele próprio dizia ele estava muito parecido com o Batman e ele queria se livrar disso e o que fez ele perceber isso e querer mudar foi a mesma tragédia que acabou com os Titãs e que acabou com o Slade teoricamente porque ele ficou anos parado naquela fazenda ela tava parecendo Thanos que aí agora tá vindo tudo à tona de novo entendeu e aí a única que não se juntou a equipe ainda foi a Corey que tá resolvendo os problemas teve um cara que veio do planeta dela buscar ela amando da irmã dela a Estrela Negra e ela precisa voltar pra assumir o trono então vai ser a mesma história dos quadrinhos ali tipo a irmã dela tem uma doença e ela não pode assumir o trono então ela que é a mais nova a Corey vai ter que assumir e pra fechar aqui vamos ver as fotos que vazaram do Dick Grayson já com traje de asa noturna a gente tem essa daqui de costas que dá pra ver ali o azul e tal tem essa mais de frente que dá pra ver não sei se é uma ave ou se vai ser o sinal que ele tem nos quadrinhos ele também que é uma asa teoricamente a gente vê um traje preto com partes azuis que é bem o que é nos quadrinhos mesmo comenta aqui embaixo o que você achou compartilha pros seus amigos que gostam de Titãs que não sabem ainda que a série voltou pro pessoal começar a assistir e é isso muito obrigado por ter assistido até aqui um beijo e até a próxima e até a próxima e até a próxima Tchau